Qual é a história aqui? Isso é uma aventura. Emoção, perigo e... Fortunas incontáveis. Eu amo uma boa aventura. Se você tiver as dracmas e também o tempo, tem uma aventura sem igual reservada só pra você. Explique mais. Nós precisamos de sigilo. Não podemos deixar qualquer um saber que há uma fortuna escondida. Mas antes... Tudo tem seu preço. Pague e eu te dou uma tabuleta com tudo que você necessita saber. E aqui está. Excelente. Pega aqui. Essa tabuleta vai te levar até riquezas incontáveis. O quê? Apenas me diga onde. A tabuleta revela tudo. E o que isso significa? Apenas olhe a tabuleta e siga as instruções, Místius. Meu trabalho está feito. Ao largo da costa leste de Cetera, na ilha de Diakofte, sua recompensa lhe aguarda. Por favor. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos! Fica! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?